Olha a vandana, deve ter um moto na barra E aí vandana, e aí vandana, que foi isso hein vandana Para, para, para tudo pessoal, peraí, peraí, peraí Estou aqui no começo do vídeo só para avisar para vocês que estou com uma nova parceria de host Está aparecendo aí na tela a minha nova host de TS Se você está afim de um TS3 de qualidade e com atendimento de 24 horas Meu irmão, estou brincando não, você chega lá de 2 horas da manhã e esse pessoal está lá Os caras querem dinheiro cara, 2 horas da manhã você está lá Foda-se, vai estar tudo aí na descrição, TS de contato com eles, página vai estar tudo aí Pei, pá e pui, bora lá para o vídeo E lembrando aí que quem comenta a hashtag rumo a 4k nesse vídeo no próximo vídeo vai ganhar salve no final E bora para o vídeo que já está em 45 segundos, 43, 44, 80, meu Deus, cê bora lá Música Vai, vai correr, eu estou aqui no meio daqui de campo ali mesmo O cara já rushou no bombo, mas eu estou 1,2... Eita a questão Pela aí Nossa Ah meu, tô no saco Passa com um Ai não, pai Ai não, pai Ai não, pai Fome Fica fã que game Não tinha skin envolvida Pra morrer desse jeito Corre, corre, corre Eu vou trocar com esse bicho aqui Morri Morri, mas troquei Não fugi Quim Dee Dobbel kill Heirro Headshot Bombe! 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 Minha inimiga com a mira! Sua! Ué! Ué! Agora eu consigo pegar! Agora eu consigo pegar! Sim! Sim! Ai! Ai! Calma! Tô um rambo! Quero ver o símbolo! Quero ver o símbolo! Tem? Tem? Tch! Hum, hum 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 Ah oué! Calma Eu acredito Cê acredito Dolce Kill, Odyssey Kill! Ah 62, 72 por nós Mas tem mais pelotantino E aí E aí E aí Tchau, tchau.